Por favor, José, apresente os times, por favor. Os times vermelhos, pelo óbvio, eles vêm na rota superior com o Diosgão07, com seu incrível Doutor Mundo, Isur11, com a sua Diana vindo insana, 23, na rota central, RC Junior, com o seu Fizz, mano, brincalhão e trapaceiro esse aqui, tá? E na rota inferior, o Tali XP e o Mufi, de Tristana e a Mumu. Vou mostrar a maestria na tela pra vocês, galera, aparentemente tem bastante aqui que nunca nem jogou com campeão, mano. Os caras tá tendo que improvisar tudo agora no ao vivo, fodeu, mas vou torcer pro a Mumu, vou torcer pro a Mumu. Galera, primeira partida aí, conseguimos ver o Diosgão na moita do top ali, só dando aquela protegida. O Ecozinho, meio na tramóia, querendo fazer alguma coisinha, ele tá no meio de apenas defendendo. Doutor Mundo entrando pra botar aquela wide avançada lá no blue, gostei. E ficar de olho nesse Caim aí, mano, que às vezes tem uns Caim em Seralé que gosta de começar na jungle dos outros, né? E vou arrumar as lane aqui, porque tem uma galera que tem toque, né, mano? Eu também tenho, deixa eu arrumar isso aqui. Excelente, Marquinho. Será que aqui, por ser um campeonato e os caras saberem que tem olheiro vendo, tem todo esse tanto de gente, será que eles ficam mais nervosos e ficam com medo de fazer as coisas, mano? Não fica com medo. Olha o midi. Não fica com medo. Olha o bot. Olha o bot. Tá sem flecha o guerreiro, a Mumuzinho vai morrer, a Leona. A Mumuzinho. Olha o flash, não deu outro ataque. Meu Deus. Eles vão ganhar a troca nível 1, José? Olha o flashzinho da Tristana. Quem que foi o menino lá, minha galera? Meu Deus. Flashzinho. Flashzinho por praia. O nível do primeiro foi pra frente contra o time nível 1 e não contava com a presença da torre, né? Veio o próximo patch, atualização nova. O mapa está mudando. Eles têm que se adaptar. Ai, meu Deus, velho. Vai sair negócio desse vídeo aí, mano. Esse eco aí já está enrolado. Os dois estão com a poção corrupta. Já apotaram tudo que tinha pra apotar. Mas o Fizz está sem ignite. Vai acontecer algo no midi também. Vai acontecer algo no midi. Olha o Fizz foi pra cima. O gol é first! Blood, eu falei que ia acontecer, galera. Eu já estava de olho. Primeiro abate para a equipe vermelha, José. Dados diretamente de campo, tá? Esse Fizz tem 62% de um hate com o boneco. Ele é mono. Olha o Mumu no bot pra cima do Varus que está sem flecha. A Tristana pulou no cangote. Vai pegar o abate. Viraram na Leona também. Foi pra cima. A Tristana pula. Acertou na cabecinha. Mas foi um abate só para a equipe, José. Realmente as trocas no bot estão muito intensas. Os jogadores querem ver sangue. Rolando é a torcida também. Escuta atrás de mim aqui. Olha o ganho. A Leona foi pra cima. Capitalizou. Conseguiu estudar a Mumu. Um batendo em cada um. A Mumu virou. Não teve êxito na Bigula. A Azeitona recuou. Olha o lead. Olha o lead. E ela vai de novo. Flash e gradle. Ah! Um flashzinho. Mais uma base. Não lembro. Olha o Mumu na Bilunga bot lane. Essa bot lane tem um aim muito forte. Mais uma. Uh! Eles podem continuar, hein, mano. Pulou pra dar o slow. Tá dando alto ataque. A Mumuzinho nas cabeçadas. Vai tentar eventual o dive. Não sei se o dive é uma boa. Vai ter curar. Quase que a Leona é abatida. Mas não teve mortes. Mas pois, hein, Dedek? Boa play. Boa play. Boa play do tiro vermelho. Essa linha é roubada, velho. Tristana e a Mumu, mano. Porque só vai pra cima, mano. Olha o Caim pra cobrar. Foi pra cima do Amumu. Que o Procopo. Choque, olha o Flash. Feitado. Double kill do Amumu. Acho que acabou, hein, José. Oh, esse eco tá morto, não tá não, galera? Porque ele tá entrando na jungle inimiga. Tá sendo fechado pelo Doutor Mundo. Não! Não! Quis pegar o pistono! Vai correr pra onde, meu campeão? Vai tacar o W. Não arrumou nada. Ele não quer nem procar passivo, mano. Fugiu! O cara é um Deus! Ele pôs a capa acima, rapaz! Cria vergonha, cara! Meu Deus, galera! Mas aí alguém teve que pagar tudo, né? Nossa, ele beitou. O Wollibear. O fato do meu Wollibear. Mano, Wollibear. A pita que aquilo foi legal. Como é que acontece o negócio desse, rapaziada? O cara pede ajuda pro Wollibear. O Wollibear ajuda e o cara deixa ele sozinho, mano. Que isso, mano? É a primeira vez em toda a Kansas Cup que a gente vê números tão baixos assim. Meu Deus, explodindo o Caim. Mano, a Mumu... Mano, acho que tá confirmado, galera. A Mumu é o campeão mais roubado do Wolli, mano. Porque os caras não desvia, toma tudo. É um permacensei que os caras ficam loucos. Os caras não entendem nada, mano. Alguém confia na virada? Alguém confia na virada? Com certeza, meu querido. Tem mil de ouro. Não dá, não dá. Tá complicado. 8 a 0, fora o baile. Tem virada, não. Você é o bronzinho do chat. Você é o bronzinho do chat. Esse jogo tem volta. Por ser bronze, eu acho que sempre dá pra voltar, mano. Será, Marquinhos? Se pá, mano. Olha o Fizz, o Tô... Olha... O Tô pra comprar de um tex. Flash, quezinho... Smurf, Smurf, Smurf. Mano, Smurf, Confirmant. Smurf, Confirmant. Smurf, Smurf. Apitou, apitou, agora apitou. Olha o abubuzinho, a bilunga pegou. Olha, Smurf, vai voltar na Leona. Agora a Leona... Vai morrer pra torre, mas ele não tá nem aí. Ele não tá nem aí, mano. Olha, a Leona foi pra cima, conseguiu dar ultimate. Vai tomar outro ataque e morrer. E tomou uma bombinha na cabeça. Smurf, apitou. Mandaram no... Apitou, mano. Muito bom esse apito, velho. Mano, avisaram no chat ali que esses flashs pela parede é só prata pra cima que consegue fazer, mano. É só prata pra cima. Só prata pra cima. Esquisito ali mesmo, foi esquisito. Eu confio. Eu confio. 3x1. 3x1, Red. 3x1, Red. Olha o Aui na bot lane. A Mambu foi pra cima. Nossa, a língua do... Mais um, alta ataque, double kill na Tristana, no Rio. Continua o John Tex. 5x1 até o momento. Nossa, a Diana não tomou a dama, explodiu. O ultimate do Eko. Caralho, o Eko mandou bem agora, velho. O Fista sem mano, hein. A Ana tá aproveitando da falta de... Olha o TP. Meu almozinho tá tentando ir pra cima. Doutor Mundo Rombô, abate. Meu amigo e analista de Zika. Muito obrigado, Viano, pela confondância. E sem clinch. Exatamente, você tá abusando do seu poder. Mas o Fizz, o Fizz aí já temos que conversar, porque apitou. A apitou. Eu e o Fizz, apitou mesmo, Galinho? O que aconteceu? Não, não tem que conferir. A apitou o negócio lá, mano? Tem que fazer. A apitou. Pera aí. Faz vai no Fizz ou não, galera? Faz... A apitou. A apitou vai ter que fazer vai nesse Fizz aí, hein, mano? Vai ter que fazer vai nele. Foi pra cima, o último timete do Bonnie Birquezinho. Comeira, Diana, comeira. A Diontex foi enfiada. Protect the pink. Foi pra cima da Dianna. Tô todo mundo juntamente com o Fizz. Tomou a stun. Levantado pelo Caim. Primeiro abate no eco. Diontex estando indo pra cima. No Fizz indo pra cima. Vai tentar. Vai tentar. Tá correndo. Foi abatido. Meu Deus. Tá todo lado. Duas abates para cada uma das equipes, Vieno. Azul. Sem torcida, Marzão. M.A. na lista, galera. Pelo amor de Deus. Olha. Os jogadores da equipe vermelha. Pra cima do Volibir ainda tem ultimate. Tipo, não tem ultimate. Tá tentando sair corrigindo. Ultimate da Leone 3. Ultima da Leone 3. Flash do Amuguru. Nossa, a Trestana tá muito forte, velho. Cabou, cabou, cabou. Olha a Trestana pulando pra cima do Fizz. Ultimate no eco. Caralho. Mais um abate. Trestana pro player, mano. Sei não, hein, galera. Tá estranho, mano. Tá estranho demais, Marcos. Tá estranho demais. Mas o outro mundo não dá um recalque desde os 12 minutos do partido. Tá estranho, hein, família. Lembrando que a gente vai conversar com a equipe campeã, mano. Quem o chat tiver com dúvida pra gente intimar, eu irei intimar, beleza? Aralto querendo fazer planejamento pra dançar. A última luta do jogo poderia acontecer agora, Dedek. Diana ultimamente, mas não adiantou. Nexus focado. Vitória da equipe vermelha. GG. Vitória da equipe vermelha. 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 Tchau.